Meu bem, não vem que não tem Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Beleza? Antes de mais nada, já deixa aquele like, aquele comentário e se inscreva no canal Beleza? Meu anjo da guarda é super bem Tô sempre me dizendo que vai me agradar, a tua magia é o meu cantor Vem da Bahia, vem dos altas malas chorar Se eu ligar no mundo, eu tô descuidado, aleluia, tudo não tá na chegada E infelizmente, a verdade é o meu cantor, aleluia, isso também Meu bem, não vem que não tem Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Meu bem, não vem que não tem Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Beleza? Antes de mais nada, já deixa aquele like, aquele like, aquele like, aquele like Mas eu quero buscar, como se der coisa bocada O mundo amarelo se dergura, minha chacada e o outro fui lrockado Desta maneira, você pode se alvarar, mas eu disse meu bem Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Se teu santo é forte, meu anjo trabalha surpreende Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Se teu santo é forte, meu anjo trabalha surpreende Você me dirigiu de manhã, eu tô no leque do meu pato Vem da marinha, vem cruzando as ondas de tu lado Me visits amor com Deus, meu anjo trabalha surpreende Você me dirigiu de manhã, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho Se teu santo é forte, meu anjo trabalha surpreende Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Se teu santo é forte, meu anjo trabalha surpreende Cuidado em que o mundo está se mexendo A minha chacilha tem um escadar O prazer é bom, você deve mais abogar O mundo amarelo se deve amar E a chacada não vai guardar Desta maneira, você vai se atrapalhar Eu disse que eu peguei, eu peguei Só peguei, eu peguei Se o seu tempo é bom, depois de agora eu se prendei Eu peguei, eu peguei Se o seu tempo é bom, depois de agora eu se prendei Eu disse que eu peguei, eu peguei Só peguei, eu peguei Se o seu tempo é bom, depois de agora eu se prendei